Sim, só de chama, ala forte, chama, offler e a terra Essa cia está de walk, pode crer que é só sucesso Só malandro, boladão, só malandro, boladão Só moleque bem transito Só melhor você saber o fácil, por amor você faz pelo hype Gostando com droga, cercado de vibe, o dinheiro da droga, eu dou já o especial Mano, você só pega groups, por isso que você tá sempre quebrado Dinheiro de grupo, guardando a poupança, vamo combinar que você tá ultrapassado Pitino na piscina, tô casado com a minha chave Ela tá portando, só tá usando vontade Você tem dinheiro pra ter estilo, mas você não sabe montar um look Você tá agredindo a moda Pra eu parar com isso, você tá agredindo a moda Você tá agredindo a moda Você tá agredindo a moda Tachi Tracy, tá bocando no meu fone Vivência de base, cê tá com homem Tô correndo de falso, nem cola, some É que sexta cê toca, não vira falando Tá onde beber, eu tô com saudade Santa na segunda, sabe a tua maldade É tapar no vento com a unha preta Desce o whisky que agrada os meninos e o gin para enfeita Lotando o baile com o mic na mão Os bumbum balançando, esmano na função Flash, bate, malandro, não levanta a mão Tampa a cara, tampa a cara Tô lotando o baile com o mic na mão Os bumbum balançando, esmano na função Flash, bate, malandro, não levanta a mão Flash, bate, malandro, bate, malandro Você veste, fende, me ofende Boa, mistura com Nike, lace, loira Viu na bag, sempre prevenida Me lembrar que ela sou amiga, louca A fita com ela foi mó coisa boa O mundo se acabando e a gente mandou nessa porra Eu derramei o whisky na salada aquela group E vi ela ir pra baixo pra eu jogar na sua blusa Eu lembro até da cor, branca era a cor da blusa Me chamou pra subir pro quarto e tirar sua blusa Yeah, eu não entendi nada Aê, DJ quer o vinho pra tatá É o brabo de verdade, hein É o brabo de verdade, hein